E aí, cê tá ligado que sei que eu não sei se esvaneiro Guilherme Duarte, solta pra 90 aí, ó Me derrubaram aqui, ó E aí, Guilherme Duarte, caramba Vai jogando, rebolando Os quebranadas e Sussano Vai jogando, rebolando Os quebranadas e Sussano Rebolando, rebolando, rebolando Os quebranadas e quebranadas O dia nou vem a rebolar, vida já deu um chão Rebola, rebola, rebola Mas vai jogando, rebolando Os quebranadas e Sussano E a raça me levanta e da saquem roxando E a raça me levanta e da saquem roxando E a raça me levanta e da saquem roxando DRADRADRADRADRA 953 LUPILES E TO COESTANDO PILANHAS FOCASSANDO LUPILES E TO COESTANDO PILANHAS FOCASSANDO TOC-TRO-Cowym Cacassando, 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 cacass Esse é o DJ Guilherme Duarte, pô! O jogo dos mais grandes! Me derrubar aqui! Brasil! Opa, opa! Do Yota! DJ Guilherme Duarte! Ó aí, Guilherme Duarte! Ó aí, Guilherme Duarte! Me derrubar aqui! Esses tá ligado? Que eu só sou essas cadernos! Guilherme Duarte! Este é o p которые помогают do Plain Batista! O time doce! O time doce! Vai jogando, rebolando, Delta e Sussan Vai jogando, rebolando Com os Quebradadores Rebolando... 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 Com os Quebradadores latest quebranado, de arominha rebola e desce ate o chão ribola, 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 ribola paixas jogando, rebolando quebranado e sustando O que se to coerçando, as pirangas socaçando 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 O que se to coerçando, as pirangas socaçando